A gente acabou de mostrar o trabalho e o balanço final da operação de Natal da Polícia Rodoviária Estadual. Agora a gente vai mostrar da Polícia Rodoviária Federal, que é o chamado Operação Natal. O pessoal fica nas rodovias tentando manter a tranquilidade de todos nós, né? E aí sai o balanço final. Então foi feita a reportagem da Ellen com a Polícia Rodoviária Estadual. Agora vamos falar do pessoal que cuida das rodovias federal, né? Polícia Rodoviária Federal e também o seu balanço da Operação Natal. Vamos acompanhar. O fluxo de veículos foi bastante intenso durante o feriado de Natal em toda a região aqui do Paraná. Em Cascavel, vários condutores foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool. Inclusive, um acidente foi registrado bem aqui pertinho desse ponto, onde o condutor de um Ford K perdeu o controle da direção e atingiu o guarda-irreio da rodovia. As equipes da Polícia Rodoviária Federal fizeram várias operações para tentar evitar o máximo os crimes de trânsito. Nós conversamos com o inspetor Ricardo Salgueiro, que apresentou um balanço da Operação Natal 2021. O fluxo foi bastante grande, isso foi um ponto a ser notado. Quem utilizou o BR-277, especialmente o BR-369, notou um grande fluxo de veículos. Ainda que a grande maioria dos veículos de carga não trabalharam, os trabalhadores, os motoristas profissionais não trabalharam muito nesse fim de semana, mas ainda assim o fluxo foi altíssimo. Grandes filas de veículos se formavam nas rodovias, atrás dos veículos mais lentos. E isso acabou propiciando que alguns condutores, aqueles mais apressadinhos, que não querem obedecer as regras de circulação e conduta, não têm respeito pela vida, pela integridade física e pelos outros que também estão dividindo o mesmo espaço na rodovia, acabam exacerbando no direito, vamos chamar assim, na liberdade que tem de não cumprir as leis. O resultado foi negativo, tivemos registro de oito acidentes, numa comparação direta com o ano passado, nós tivemos apenas quatro acidentes e naquele ano nenhum acidente foi grave, já em 2021 tivemos registro de três acidentes graves, um deles gravíssimo, que foi uma situação acontecida na BR-369 na tarde de ontem, onde uma mulher perdeu a vida. Foram muitos flagrantes de pessoas realizando manobras e ultrapassagens indevidas, no total 102, dos 102 situações semelhantes a essa, oito condutores fizeram o teste do etilômetro e apresentaram um resultado positivo para a alcoolemia, desses quatro, o resultado deu acima de 0,34 miligramas litro de álcool por litro de ares por litro dos pulmões e acabaram sendo conduzidos presos. Outros 24 condutores assumiram ter ingerido alguma quantidade de bebida de álcool e se valendo da prerrogativa constitucional de não produzir prova contra si, não fizeram o teste do bafômetro, mas ainda assim foram impedidos de seguir viagem, tiveram que trocar o motorista e foram administrativamente autuados, uma multa de R$ 2.934,70 e também terão o seu direito de dirigir suspenso. Muitas situações sem uso, condutores sem cinto de segurança, no total de 20, 71 condutores foram autuados porque tinham em seus veículos pelo menos um passageiro que não fazia uso do cinto de segurança também. Várias situações envolvendo transporte inadequado de crianças, colocando em risco as nossas crianças. Era um período de presente, mas o que esteve presente mesmo foi a imprudência, a negligência dos condutores e o resultado é esse que se apresenta aí de violência, de sangue nas nossas rodovias. Uma situação que preocupa e preocupa muito, especialmente porque o período natalino normalmente é aquele período daquele fim de semana de família, confraternizações, já o ano novo, tem todas essas festas também, mas o apelo ao consumo de bebida alcoólica é muito grande. E as pessoas vão, muitas vão emendar fazendo festas durante todo esse período, esses dois finais de semana e infelizmente os prognósticos não são bons, mas nós da Polícia Rodoviária Federal contamos com os órgãos de imprensa para levar uma mensagem para as pessoas para tentar sensibilizá-los da importância de não gerir bebida alcoólica, da importância de não cometer infrações, especialmente aquelas infrações que provocam os acidentes mais graves. As colisões frontais são responsáveis por um terço das mortes que acontecem nas rodovias federais da região oeste do estado do Paraná. Hora da nossa pausa, porque é hora da gente mostrar para você aqui o frisco. Olha ele aí, ó. O frisco tem mais gostinho da fruta, ele rende um litro e é rico em vitamina C. E já vem adoçado, vem prontinho. Além daquele precinho que cabe aí no seu bolso e rende para toda a família. E ainda por cima, o frisco tem uma variedade enorme de sabores. Tem de laranja, tem de uva, tem de limão, tem de maracujá, de abacaxi, mais de 20 sabores. O difícil é a gente escolher um só, né? Aqui, ó. Se você for no mercado agora à tarde, já leva para casa o frisco. Um mais gostoso do que o outro. Eu vou repetir. Rende um litro, rico em vitamina C e já vem adoçado. É mais gostosura para toda a família. Frisco! O abraço vai lá para Campo Mourão. Está recebendo aqui, ó. Meu amigo Beto mandou para mim que o Rosanildo, meu irmãozinho, o Rosanildo de Paula, lá de Campo Mourão. Ô, Rosanildo, faz tempo que a gente não se vê, né, meu irmão? Um abraço para você. O Rosanildo é a pessoa que a gente gosta de graça, né? Gente da melhor qualidade. O Rosanildo disse que é para me mandar uma boa tarde para eles. Está acompanhando? Mandar um abraço para o Zé Mangueira, de Rondônia. Aô, Zé Mangueira, hein? Está em Campo Mourão assistindo o programa. Está junto lá com o Altaneiro, né? Dá um abraço, né? Por que será que é Zé Mangueira, hein, filho? Hã? Vai saber, né? Vai saber. Ô, Zé Mangueira, sai fora, meu filho. Abraço aí para o Zé Mangueira, né? Está lá. Levou a Mangueira lá para o Altaneiro, né? Um abraço lá, o nosso gaúcho Altaneiro, o Rosanildo de Paula e o Zé Mangueira. Aô, Zé Mangueira. Ou ele gosta muito de manga, né? Vai saber, né? Essa informação aqui a gente vai ter que trazer agora, hein? Uma criança de 5 anos, gente. Presta atenção. Olha que coisa nojenta. Que raiva que dá, né? A criança com 5 anos de idade foi vítima de estupro em Francisco Beltrão. O suposto ator, o marginal, o sanguinário, né? Foi identificado pela criança, mas a Polícia Civil continua investigando o caso. A menina está sob efeito e tutela da casa de abrigo e vai permanecer lá até a conclusão das investigações. O nosso repórter, a nossa equipe de Francisco Beltrão, com o repórter Everton Leite, tem essa informação. Que notícia que dá uma raiva na gente, né? Everton Leite, da equipe da TV Tarobá, direto de Francisco Beltrão. Boa tarde, Batatinha. Boa tarde a todos que acompanham o Tempo Quente. Eu estou aqui em frente à UPA, onde foi trazida a criança de 5 anos, supostamente vítima de estupro, que foi registrada aqui no município de Francisco Beltrão. De acordo com informações do Conselho Tutelar, a Polícia Militar estava atendendo uma outra ocorrência quando identificou essa criança de 5 anos machucada, com ferimentos e sangrando nas partes íntimas. Prontamente ela foi trazida aqui para a UPA e, posteriormente, a identificação desse ato, né? Dessa violência contra a criança, ela foi encaminhada para o Hospital Regional para os devidos atendimentos. O Conselho Tutelar, a Polícia Militar, acompanhou toda esta situação, segundo informações também do Conselho Tutelar. A vítima identificou, né? A criança identificou o suposto autor do estupro. A Polícia Civil não deu mais detalhes sobre esta situação, mas ainda está em busca deste cidadão. Ainda de acordo com informações do Conselho Tutelar, o pai mora no estado do Mato Grosso. A mãe é aqui de Francisco Beltrão, mas a mãe tinha deixado a criança com familiares, com uma tia, que só deu falta da criança por volta das 7 horas da noite e depois o momento em que todos os fatos foram registrados. A criança, neste momento, está na casa-abrigo, foi levada para a casa-abrigo, está salva, está segura. E, enquanto não houver a definição, né, esse estudo social que será feito em relação aos familiares, para ver com quem a criança fica, a criança permanece, então, na casa-abrigo. E se o Ministério Público entender que não há uma situação favorável para que essa criança possa evoluir, crescer, enfim, diante dos seus familiares, essa criança será levada para uma família acolhedora. É um projeto que existe em várias cidades brasileiras, aqui em Francisco Beltrão também existe esse projeto da família acolhedora. Então, a possibilidade é que ela seja encaminhada para uma família que possa cuidá-la e dar todo o suporte, saúde, condições favoráveis para que ela cresça e se desenvolva. O Conselho Tutelar falou sobre o atendimento desta ocorrência. A princípio, acompanhou ali na UPA todo o procedimento, hospital regional, né, os exames, enfim, tem um coquetel que precisa tomar, né, toda e qualquer vítima de abuso sexual devido às doenças, sexualmente transmissível e tal, é um protocolo que tem no município. 28 dias, então, essa criança vai tomar esse medicamento. E, posteriormente, buscas familiares extensivos, mas houve uma impossibilidade de achar os familiares extensivos que pudessem ficar com essa criança de forma imediata, que isso é tudo muito rápido. E culminou, então, no abrigamento institucional, não tendo ninguém responsável no momento para ficar com a criança. Tivemos bastante dificuldade também de localizar os demais familiares devido à omissão, né, de uma das responsáveis da criança. Ela não quis passar demais endereço, nome de familiares, para que a gente tivesse acesso, chegasse até a casa, o paradeiro, enfim, dos familiares. E foi institucionalizada. Hoje, a criança se encontra, né, protegida na casa institucional, casa-abrigo. Agora, o procedimento posterior é que, tanto o pai quanto a mãe ou familiares extensivos passarão por um estudo social. Já estão, né, já o Ministério Público, a própria Vara da Infância e Juventude, a rede de proteção do município, toda mobilizada. Aí, e já veio uma requisição, inclusive, do Ministério Público, para que inicie o estudo social, para ver com quem essa criança vai permanecer, vai ficar. Portanto, repito, reforço, que o Conselho Tutelar está dando todo o suporte e assistência para a criança de 5 anos, ou uma menina de 5 anos, que está na casa-abrigo. E, posteriormente, o estudo social que será realizado, ela voltará para a casa de familiares ou, se não houver uma situação favorável, será encaminhada para o projeto da família acolhedora. Com informações de Francisco Beltrão, Everton Leite. Lamentável, né, gente? Depois dessa, só boa tarde mesmo, vem aí o Vitrine Revista. Grande abraço e até amanhã.